O que você faz? É um monte de musculatura É um monte de musculatura A gente já achou o curso E a gente já achou Nesse jeito Eu tenho uma criança Não sei Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando É uma coluna O ano que era o psicólogo da gente na prática? Olha que era a gente. Veja... Olha como eu canto. Porque quando eu sou mal da coisa, roberto com a grande coisa. Quando ele daí eu e a casa. Quando ele chama a casa, ele vai lá? Quando ele chama a casa e ela vai lá? Ele vai lá e ver que ele vai lá. Ele veio lá. Quando ela está lá? Ele levou em casa. Ele vem lá. Eu tenho que ver. Isso é bom. Isso! Você quer me dizer isso? Vai vir aqui. Você vai vir aqui para você? Você vai vir aqui? 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 Mathe, 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 eu tenho que ver minha irmãs aqui. Eu tenho que ver. Nossa senhora grande disse. Lhe. Essa aqui é o que você me disse. Mathe, Mathe, Mathe boy. Mathe, Mathe boy. Finalmente, мозg. Mathe, Mathe boy. Mathe, Mathe boy. Nós temos a experiência para ver aqui. Nós temos uma esplica de flotar. Não as falhas de falar. Não! Então, vamos lá... Pisa, não sei o meu nome, porque eu tenho uma pizza só. Então. Tenho a namoro que o que tem? Sim. Senhorês, a namoro branco. Se chama mesmo, se faça, eu dou-meu a moção, nós vamos lá, e nos seus caminhos também, nós vamos lá. Dê-meu para nós, não. E quem você vai falar isso? Se você fizer uma brinda, eu vou amar a gente. Eu vou falar isso fasto, só vão me levar. Eu vou falar isso, mas se eu meusar, é eu faço isso. Mas eu vou fazer uma coisa mais simples. É uma coisa mais simples. Eu não sei se você não está. Se você não está me perguntando, você tem um sorpreensão em sua vida. Mas eu vou fazer um sorriso bem. Eu vou fazer um sorriso bem. O que é isso? Eu vou fazer um sorriso em seu sorriso. Eu vou fazer um sorriso. A corriação do tipo. Ah, você vai fazer um sorriso? Ah? Você vai fazer um sorriso? Passa aquiviewando. Olha aí. Pólo eu só bolo Pólo Eu não vou me dar uma média. Eu prometi. Certo. Vou comprar uma pizza. Então vou comprar uma média. Não para você. Eu prometi. Eu prometi. Por favor. Então vou comprar uma pizza. Pensei na minha comida. Eu vou comprar uma média. Eu não vou comprar mais não vou comprar uma massa. Eu vou comprar uma média. Ok, então eu vou comprar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei o que eu digo, mas... Não sei o que eu digo agora... Isso... Não sei o que eu digo... Não sei o que eu digo... E aí... Ah... Ah, pizza... Não sei o que você é foda, não sei o que você tem a foda. Não sei o que você quer dizer. Quem é que você quer dizer? Quem é que você tem que fazer isso, você precisa ser foda. Você não entende? É... Não sei o que você quer dizer bom. Ah, aродê vai fazer isso! É! Ele, essa a sua! O que é esse dia? Eu sou que não sei o que eu tenho foda, existe uma pesada e foda porque ela é foda. Pisa vai daí, não sei o que ela tá com a foda. Você pode usar uma peça em casa? Que sonho teu todo! Você, você sabe isso? Mas o nome é meu nome. Estas me informa de uma pizza? Então, minha mãe acabou de comer sua pizza! No, quando a gente do curso? Mas essa gente precisa de piçama de uma pizza em casa. Mase eu te juntei anteriormente, você pode fazer sua pizza? Você não está a ouvido? Você usa minha mãe. E aí... E aí... Maravilha, Maravilha, Maravilha... Vá... Maravilha, Maravilha... Hibo! Hamos! Vamos! Vamos, vamos! Música! iu... Com licença. Você vai fazer isso? Vou assistir. Ela pode me fazer isso. Mas... Ela não entendeu ela. Mas o que é isso é de uma pizza? Eu vou fazer isso. Ela pode ter isso. Não sei não... Mas... Ela tem muito louco. Ela pode me dizer. Eu queria fazer isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você vê o que eles são? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!